O preço do leite recebido pelo pecuarista paranaense vem se mantendo a R$ 2,77 por litro, de acordo com o Departamento de Economia Rural do Estado, ao que nos conta o repórter Mauro Andrade. O produtor paranaense enfrentou no último inverno clima quente e seco, além de geada. No mês de agosto, as principais regiões produtoras de leite tiveram 60 milímetros de chuva a menos que a média histórica, fato que reduziu a oferta de pastagens, obrigando o produtor a fazer a complementação da alimentação dos animais no coxo, aumentando os custos de produção. Veja o que diz Tiago de Marche da Silva, técnico do Deral. As pastagens no Paraná se viram combalidas devido ao inverno, a entre safra de pastagens que acontece normalmente todo ano, lá no começo do inverno, e agora pela restrição hídrica, pela seca. A estiagem que vem acontecendo aí desde agosto no estado, vem dificultando a vida do produtor, fazendo com que ele tenha que lançar a mão de suplementação no coxo, de silagem principalmente, para suplementar a alimentação do rebanho. Ainda que não seja uma novidade para o produtor paranaense utilizar a silagem como suplemento, isso encarece o produto, o produto final, e em uma época que é essa agora, em que poderíamos estar vendo uma baixa nos preços, os preços estão estáveis. Logo, o custo é o principal fator que vem segurando os preços dos lácteos no geral no mercado. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade. De Londrina, no Paraná, Mauro Andrade.